Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Jornal cheio de notícias até o fim, de hoje. Quarta-feira, 18 de abril de 2012, vamos avançar. O sargento liciano saiu translado pelo partido deputado que comateu o liciano. Aposentado ganha revisão e abre caixa preta do INSS. No acessão ataque, irmão de Almodinho, condenado a seu conjunto, ocultar futuro. Prefeitura, Grétias, tem mais de 60 mil vagas no Rio. Na coluna de Léo Dias, a Aleluia de Verjane, que é o reinaldo de Aniquí. Estas outras notícias de Capitão de Dias, são essas mesmas, com alguma notícia que seja repetida, com algumas notícias que eu vejo que vocês vão atuar. E hoje teve promoção óculos do... E hoje terceiro que ainda era promoção óculos do Dias, sejam muito. Ok? Já me ouviu a promoção, agora. Estas outras notícias, você vai saber mais no Jornal André Luiz, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas vinte selos, mais vinte e nove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o Céu Operador 21-2461-0. Tecla 1, Atendimento, de segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, Gravar, Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério da Cianegácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado ganha revisão e abre a caixa preta do INSS. Com a decisão à justiça, assegurados do chamado bloco negro, que tiveram benefícios concedidos entre outubro de 1988 e abril de 1991, limitados ao teto previdenciário, poderão requerer correção mensal do ganho e pagamento de atrasados nos últimos cinco anos. Detalhes na página 21 do seu jornal do dia. Sargento Miliciano saiu candidato pelo partido de deputado que combateu milícia. Pene, acusado de chefiar bando, que matou seis de magia, foi candidato a vereador pelo PSOL. Detalhes na página 10 do dia. Nas páginas 16 e 17 da Associação Rio de Janeiro, o matador de donos de lojas de gás para ficar com o negócio é preso. Na página 47 da coluna de Regina Rito, Avenida Brasil. Periguete é pronto e vai para um motel com o namorado da rival. Nas páginas 4 e 5, na coluna Repórter X, Rio Card, Comércio faz cobrança regular por recarga de cartões. Prefeitura, chances terão mais 60, ou, creches terão mais 60 mil vagas no Rio. Meta é uma das 56 a ser embatidos por secretarias entre 2016 e 2016 e que fazem parte do plano estratégico. Detalhes na página 6 do dia. Na coluna de Fernando Molica, em forma do dia, na página 8 do dia, Conselho de Meio Ambiente reprova terão escolhido para novo autólogo. E mais, contra o apoio ao PT, que se anima tudo no PMDB de inteira. Na Sessão Ataque, Irmão de Ronaldinho, condenado a cinco anos por ocultar fortuna. Assis e Ronaldinho, é empresário do cara que pode recorrer em liberdade. Movimentação financeira de 1,4 milhão de reais, na Suíça, a chamou a atenção. Para justificar patrimônio, Assis recorreu até a doação de Ronaldinho. Detalhes na página 32 do dia. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, a alegria de viver de Jane. Plenamente recuperado de um câncer, Reinaldo de Aniquini curtiu feridão na Semana Santa na Bahia. Ao lado de amigos, o ator caminhou na praia e fez hidroginástica na piscina. E agora, as notícias do site protejasostilhos.org Monsenhores Diodini Terramansi, D'Artizio Bertone e Angelo Bagnasco, encobridores do sacerdote pedófilo Ricardo Sepia. Altos funcionários do Vaticano e da Conferência Episcopal Italiana, encobridores do pedófilo Ricardo Sepia, quem foi nomeado por V16, o assessor em assunto pederasta, desusam vocês mesmos que estão à frente da justiça por pederastia, frente aos menores abusados. Diodin, não, Dionidio, não? Dionidio Tetamansi, Diodin, não deve ser Tetamansi. Dionidio Tetamansi, agora se bispo de Milão, Tartizio Bertone, número 2 Vaticano, e Angelo Bagnasco, chefe da Conferência Episcopal Italiana, encobridores do padre Ricardo Sepia, envolvido em abuso e consumo de drogas. A hierarquia protegeu Ricardo Sepia, que abusou de menores e lhes deu cocaína na Itália. Na Holanda, deu início a investigação de milhares de crianças maltratadas, em instituições salisianas. Pai Vambi, de 73 anos, é envolvido, pertence à congregação de Bertone, Espanha. Escândalo de pedofilia clerical mexe com o cardeal Tartizio Bertone, que foi diretamente desafiado por dois casos. A primeira é a prisão de Ricardo Sepia, sacerdote italiano, sacerdote de Genova, que está preso a acusar de tentativa de violência sexual, incitação, a prostituição e venda de cocaína. Com ele, foi acusado por um ex-seminarista e um jovem egípcio de 18 anos. De acordo com elepaís.com, Sepia, que agora tem 50 anos, nunca escondeu seus rocos libertinos, e o padre Genovese sabia sobre sua vida sexual, conturbado por pelo menos duas décadas. Isso abriu investigações informais contra o padre, e apenas ordenou a sua transferência de uma paraca para a outra, sem tomar as medidas disciplinais, ou civil ou canônica. Já estou acordado! O segundo escândalo aconteceu na Holanda, em pesquisa que afeta milhares de crianças maltratadas em instituições de salisianos, e está em alerta elevada para a congregação que possui secretário de Estado, Tartizio Bertone. Um tal de Van B, de 73 anos, militante da Associação Martijn, um grupo ilegal da Holanda, que defende abertamente a pedofilia como uma atividade perfeitamente legítima, o padre também chamou a duas condenações por exposição indecente aos menores. Outra notícia aqui. Sacerdote alemão Andreas Bartels, ou Bartels, repartiu vídeos pornográficos em vez do livro de Jesus. Ops, eu estava errado! Disse o padre, que foi engano de distribuir os filmes pornôs aos seus membros, ou seja, parte de sua biblioteca pessoal. Lampogshausen, na Alemanha. O padre alemão Andreas Bartels, equivocadamente distribuiu a crianças e adultos na aldeia filmes pornográficos em vez de uma história sobre a vida de Jesus Cristo. O Estado Federal de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, quiseram participar nas celebrações do ano atual da Bíblia, com a iniciativa de distribuir entre os fiéis 300 vídeos sobre a vida de Jesus, de acordo com 7 às 7. Mas eles perderam o embarque, e ao invés de atingir a vida sagrada de Jesus, veio em vídeo pornô, esperamos que não seja da biblioteca pessoal, se as relaxam, mais ou menos simples, como tudo o que está acontecendo ultimamente com Cleo Catói. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Internet do CQC atrai a folha de jornalistas em Brasília. Maurício Meirelles descobriu a visita de Hillary Clinton, no Itamaraty, quando se envolveu em discussão com outros jornalistas. Uma equipe do CQC com o repórter Maurício Meirelles se envolvendo numa baita confusão nesta segunda-feira, durante gravação no Itamaraty, em Brasília. De acordo com um blog do jornalista Maurício Sticer, do portal UOL, Maurício Meirelles estava credenciado para acompanhar o encontro entre Hillary Clinton e o ministro de Associação de CIOs, Antônio Patriota. O repórter do CQC tem a provocada folha de outros jornalistas que cobriu o evento ao se levantar no final da entrevista coletiva de Hillary para oferecer uma mascagem de carnaval aos secretários do Estado americano. Tratava-se de uma brincadeira para associar a foto de Hillary ter sido flagrada em uma balada na Colômbia durante a Cúpula das Américas, na qual foi fotografado se divertindo. A Ian C. Sticer, Maurício Meirelles já havia causado irritação quando gritou I LOVE YOU HILLARY enquanto os cinegrafistas registravam a chegada da secretária Itamaraty. O clima esquentou entre equívocos de CQC e os jornalistas políticos que cobriu o encontro. Houve troca de ofensas e por muito poucos profissionais não partiam para as viagens de fato com agressões físicas. Em sua página no Twitter, Maurício Meirelles comentou o fato ocorrido durante a revação em Brasília. Sobre a confusão em Itamaraty, esperamos a coletiva da Hillary acabar. Ela já está vindo embora e quando a abordamos, não atrapalhamos, como dito. Escreveu o repórter de CQC no micro-blog. O jornalista ainda comentou também pelo Twitter que muitos jornalistas, já na bronca com CQC, usaram o fato para justificar uma atitude. Agimos após uma coletiva no final, nunca durante. Um dos jornalistas me chamou para a pancada e ameaçou no público. Foi onde tudo começou, afirmou Maurício Meirelles através do site de relacionamento. As equipes de TV que estavam em Itamaraty, cobriuam a visita de Hillary Clinton, alegaram que a internação do CQC atrapalhou os trabalhos. A discussão foi tão séria entre a equipe do programa da Band e outros fatóricos, jornalistas cinegrafistas, que foi preciso a internação de Itamaraty e da Embaixada Americana para evitar a agressão física entre os colegas. Cantora não quer ser etiquetada como bissexual. Jessie J defende que existem muitos outros atributos para definir uma pessoa. Jessie J está cansada da discriminação. A cantora inglesa disse que a sexualidade não pode ser apenas o que define uma pessoa e afirmou que não gostaria de ser etiquetada como bissexual. Para a intérprete de Laser Light, o mais importante é a felicidade, independente de quem foi a pessoa com quem você encontrou o amor. Para mim não se trata de sexualidade, mas sim de me sentir confortável com quem me apaixonei, explica. Se eu conheço alguém e gosto, não importa se é homem ou mulher, e aconselho. Jamais peço desculpas por algo que te faz feliz. E agora, a última do jornal Ami Amorim. E a última do jornal Ami Amorim, jornal cheio de sítios. Até o fim, Miley Cyrus corta o dedo, vai parar na emergência. A atriz foi levada ao pronto-socorro e teve que levar alguns pontos. Miley Cyrus gostava em sua casa fazendo jantar, quando passou uma faca pinciada em seu dedo e fez um corte relativamente grande. Preocupados, a mãe, a avó, a Beatriz, o Miley, o Hasworth, levaram para o pronto-socorro na noite de acessão na feira dos Estados Unidos. Ao sair de casa, localizada lá no Toluca, no Vale de São Fernando, ela foi fotografada com um pano branco envolvido na mão, cheia de sangue. Ao chegar ao pronto-socorro, Miley levou alguns pontos para fechar o ferimento de futebol. Muito obrigado pela companhia e pela audiência da boa noite. a mãe, a decisão de relações com a EF2. Fica bom. Um forte abraço e até amanhã a sexta-feira. Tchau, pessoal. A gente se vê. Uma vida abençoada, a abertura e a genital cultiva. Assim é a Lagoaia. E aí, a gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.